Oi rapaziada, temporada de chuva aqui em Esperantina, certo? Meu primo Davi tá colocando água pro jumento, do evento que teve e vou mostrar pra vocês Ó rapaziada, hoje o clima deu uma mudada, não tá aquele calorzão quente Ó aqui tem mais jumento galera, mais jumento aqui do evento que teve Jumentinho aí, tudo uma barriguinha cheia, a senhora tá cuidando muito bem deles Olha aí galera, que massa Anda Quer vir não, tá meio tímido Olha aí galera, temporais de chuva aí, já já tem chuva rapaziada Aí galera, aqui vocês viram, aqui onde teve o evento É, vaquejada Vaquejada jumento no mato, é isso, vaquejada jumento no mato Ainda tem um pouquinho de Erdo Olha o curralzinho Meu primo Davi tá botando água pro jumento Jumentinho descansando E aí Davi, tu já botou água pra eles? Já botou água pra eles? Vai botar ainda? Você me ajuda a botar ainda? Ajuda sim Bota o jumento pra dentro Eu vou entrar moço, mostra o jumento de perto pro pessoal ver Olha aí, o jumentinho mutando Vai, muta Vai, muta moço, não dá coragem, pula Pula você do jumento, homem, tá com medo, né? Pois pula, moço Ele não vai te derrubar não, homem Vai lá Lá vem chuva, galera Lá vem chuva Vai botar água agora pra eles, né? Vamos lá buscar, mora Busca água Tá chovendo E se você não é povo d'água? É Eita chuva grande, galera É mesmo? Vamos pra onde? Vamos buscar água Busca água Busca água, tá chovendo Vai não, ele é provatado Se provar, mora Eita chuvazinha pesada Ah, a chuva é passageira, moço Jumentinho aí Eu dei pausa, rapaziada Pra enxugar as lentes do celular Tá cheio d'água Água pro jumento Jumentinho de água Rapaziada, isso aqui É água do poço, galera Ó, água natural do poço Não vai rir Não tem na tela, não Ó, aqui é água do poço, galera É água do poço Água do poço Água do Piauí, água boa Tá aqui o poço, galera Ó, rapaziada A água do poço tá aqui, ó O jumento aqui não bebe qualquer Água ruim, não Viu, água boa Só o Tânio cuida super bem deles E aí, Davi? Tá tranquilo mesmo? Sim Esperar encher aqui Eu já mostro pra vocês, galera Dá pausa aqui no vídeo Pra não ficar muito O vídeo vai ficar muito longo Muito grande Tu vai levar? Tu consegue levar? Consigo Tu vai Tô colocando água pro jumento Isso aí já beberam água já Eles beberam ali, ó Ó, rapaziada Tá vendo aquele negocinho ali, ó Eles beberam ali, rapaziada Eles beberam aí, beberam aí Beleza? Com o que é o Davi? Davi colocando água pro jumento aí Tá força, Davi Galera, galera Botei uma água pro jumento E agora eu vou Mais o Davi Pegar o Pegar não É ir atrás do jumento Tanger pra poder Colocar eles pra poder beber Marca aqui, Davi, vai Deixa eu fechar a porteira aqui É, fechar a porteira aí O momento não sair, né? Uhum Qual é a tua idade, Davi? Eu tenho um Eu tenho nove anos Nove anos de idade? Uhum É isso aí, galera, ó Um exemplo aqui Um garotinho de nove anos de idade Aqui no interior Cuidando do jumento Cuidando das coisas Não é que é pra poder Ser um cidadão Em breve É o nome da vizinha? Uhum Isso aí Vamos lá atrás dos bichos Pode ir na frente, moço Só que não fica com vergonha não Tá vendo já ele, já lá? Uhum Ele é melhor a gente ir assim não Pra tipo atalhar eles Pra ele vir Hã? É melhor assim não? É Vai Vai Tchau Vai A gente vai tanger o jumento, rapaziada Pra poder Pra eles poderem beber água Acabou de dar uma chuvinha Mostrei pra vocês Chuvinhazinha leve, natada nos trovãozinhos Vai Já tá indo já, né? Quando eles estiverem Quando eles estiverem bem pertinho A gente deixa eles só, né? Pra não É Deixa eu pôr aqui Por aqui, rapaziada, correndo Pra poder Deixa eles Já foram, né? Já foram? E, Davi, quem é que raça esses pau aqui? Quem é? É O jumento faz isso? Por quê? Eles compram o que tá mole Ah, eles compram Tá mole, o que tá mole eles comem Olha, galera, não sabia não Aí eles comem, né? Olha, rapaziada, ó O jumento come as cascas dessa árvore aqui Tá no seu nome dela Eles, o jumento come, galera, ó Esse aqui é o jumento que raça pra comer, ó Ó, tem muita, rapaziada Tem muita, ó Ó, ali É a marca do dente deles A marca do dente deles ali também tem Aqui As árvores Quase tudo tão assim, né? Tá Ó Olha uma marca do dente Essa aqui Aqui é a trilha dele O camisinho que eles passam Vou mostrar pra vocês O jumento ratão Cadê eles? Tão tudo aí, ó Ah, estão ali já, né? Pode falar pra gente aqui Eles estão lá no curral Eles pensam que a gente tá Tragendo eles Pra entrar no curral Vamos deixar Vamos deixar eles quietinhos Não vamos assustar eles Que não eles Olha, ó Já estão com medo já, ó O jumentinho tá aí Já tem dois saindo pra ali Estão com medo eles Eles pensam que já ia correr atrás deles Beleza, galera? É assim, rapaziada Que foi só um pequeno vídeo Um vídeo simples Mostrando aqui meu primo Davi Colocando na água pro jumento Espero que vocês ainda gostaram do vídeo Tá bom? Não se esqueça do like Deixa o like, galera Deixa o like nos vídeos, tá bom? E peço pra quem não é inscrito Se inscrever no canal É de graça Não paga nada Tá bom, rapaziada? Valeu Tchau, Davi Tchau Valeu Ela tem que não fazer Tchau 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 Ele tá me gemando Mas não vou não Ele vai almoçar no jumento Valeu galera Valeu Até o próximo vídeo Galera